O que é que é? O que é? Bom dia, bom dia! Toca tudo a acordar! O que é? Bom dia! Hoje está um dia de sol, vamos dançar um bocadinho. Tudo a preparar as sapatilhas, a t-shirt, porque isto hoje vai bombar! Vamos começar dentro de 10 minutos. Até os beijinhos vamos acordar! Ora, viva, viva, bom dia mais uma vez! Espero que toda a gente esteja com adrenalina, que tenha tomado o cafezinho da manhã, porque hoje isto vai ser para uma pessoa... A lei do estresse! Bom dia, Omisplace! Bom dia, gente! Bom dia, Catarina! Sorrisos prontos? Para começarmos aqui a dançar, a transpirar, a gritar e a cantar! Maltinha, desde já, muito obrigado por estarem a assistir! Terem acordado cedinho num domingo! E para assistirem e fazer a aulinha de Zumba! Ok? Prometo que vai ser uma aula extremamente divertida! Vamos dançar até não mais poder! E entremos já, já com uma música daqui a 8 minutos! Ok? Estão prontos? Preparadíssimos? Vai ser para arrebentar! Muito bom dia! E vamos lá! Aquece-me um bocadinho! Uuuuuh! Tudo preparadíssimo! Atenção! Garrafinhas de água e toalhas! Já têm à vossa beira? Ok? Vamos lá! Ainda têm uns minutinhos para prepararem tudo! Toalhinha e garrafinha de água, muito importante! Isto vai ser sempre seguido! Mas podem beber a água quando quiserem! Vamos deixar o pessoal entrar! Começar a posicionar-se! Vamos lá! Já estou a aquecer, já estou a fazer o pré-aquecimento. Viva Anabella! Tudo bem? Bom dia! Prontíssimos! Maravilha! Já está tudo na primeira fila! Impecável! Sim senhor! Isto é que é começar um domingo em grande! E viva o Porto! Nós portugueses somos aquelas pessoas que festejamos viva a vida! Sim senhora! E viva o Zumba! Pessoal, hoje vai ser fantástico! Hoje vai ser cantar, dançar demais! Já estou aqui prontíssimo! Aquecer já as mãozinhas e as perninhas já! Aqui! Prontíssimos! Garfinhas de água e toalhinha! Vocês têm à vossa beira? É muito importante! Muito importante! Daqui a 5 minutos enteremos já aqui ao vivo, em direto! O barulho aqui para dançar convosco! Do Lisboa também à casa! Sim senhora! Muito bem! Assim mesmo! Maltinha! Espero que esteja tudo bem convosco! Espero que estejamos todos a divertirmos! Apesar destas situações, mas é importante que façam exercício dentro de casa! Não podemos sair, mas o exercício pode ir até vós! E é isso mesmo! Não se esqueçam que diariamente o Home's Place está a colocar vídeos em direto com vários executores de várias modalidades, às 9 da manhã, à 1 da tarde e às 18h30! Façam exercício! É muito bom para o corpo e para a mente! Estamos a 4 minutos de começar a nossa audinha! Já está tudo prontinho? Sim? Agora vamos lá ver! Oh yeah! Preparar para este evento! Home's Place in the House! Oh yeah! Muito bom dia a toda a gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Toda a gente preparada para fazer aqui uma aula de Zumba! Zumba Fitness! Vamos dançar até não poder mais! Aquecer já as mãos, as perninhas! Hehehehe! Muito, muito bem, muito bem, muito bem! Espetacular! Sim senhora! Maltinha, só para vos dar aqui um pequeno cheirinho! Oh yeah! Com o poder de Greypool! Jajaja! Hell замendo giờ! E aí Olha como cara! Opa! Fiquezes! Vamos fazer! Fique ignored! Muito bem! Dois minutos! Francis Fantástica Vocês estão chegando depois Maltinha, um cheirinho do que vai ser a aula 2 Já a preparar aí a adrenalina toda Mexer o esqueleto, ok? Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia Vamos acordar os vizinhos Ah, pois é, tem que ser Vamos por esta malta toda a dançar e a sorrir logo pela manhã Muito bem Maltinha, um minuto para irmos para o ar, ok? Um minuto, um minuto Estão prontos os pés de adrenalina? Apenas alguns segundos, apenas alguns segundos, ok? Muito bom dia, Inês, muito obrigado por assistirem, muito obrigado Olá, Ana Muito obrigado por terem acordado cedo e assistirem a esta magnífica aula de Zumba E damos início à nossa linha de Zumba Muito bom dia novamente a todos O meu nome é Rui Fernandes Sou instrutor de Zumba Fitness E dou aulas no Home's Place Porto Baixa Espero que sejam todos bem, protegidos e com boa saúde Vou iniciar então esta aula de Zumba E só peço uma coisa Divirtam-se, ok? Vamos lá começar, Maltinha Grafinha da Aventoalhinha tem convosco? Sim? Vamos lá? E vamos por música, DJ! E vamos lá? Tchau. 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 Oh, yeah. Tchau. Pera a vinha. Pero já tudo bem? Sim? Ha, ha. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Get moving, don't stop, it's pongo time Sing it, raise Moving your shoulders, show me your love Moving your hips, moving slow Get moving now, get moving now 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 Let's go to the party, oh my love Give it to your body, oh yeah Give it to your body, oh yeah Let's go to the party, oh my love Give it to your body, oh yeah Give it to your body, oh yeah Let's go to the party, oh my love Give it to your body, oh yeah Let's go to the party, oh my love Give it to your body, oh yeah Yeah A-ha 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 Ohhhh! Chicharripe! That's right! It's my little time! You know your head, boys! Keep going! Yeah! Muito bem, maldinha! Já cansados? Já estou a transpirar! Oiê! Vamos à próxima! Mano! Play! Copy! Play! Vom! Lola é a técnica pra que este Wells salva, ILLA.. BOOM BASTICAL SEXY FANTÁSTICA Eu quero um canto de paradh sok Um pantalão apertado que se le marque o bollo Lleg mother tu criollo, eu sempre l'appoi amor O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é o que é? Vai, vamos buscar! Muito bem, maldinha, como é que é? Tudo bem? Oh! Calma, vou para o Denise. E vai! Não vio no tempo e sou feliz, a vida sou. Assim que, dale, 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 dale! Abre! Toma! AXPYSOLANDO, PISO MUSIC, ELEGANTE! Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola lo que digan no importa, no, no. Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola lo que digan no importa, no, no. Dale, 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 dale con el pom pom. Sabes que te gusta la cumbia con reggaeton. Tráeme la barra pa' que suene esos fomos. Bon, bon, qui, bon, qui, bon, bon, bon. Me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá. Después pa' Medellín, luego Córdoba. Parraquilla y Cartagena y pa' Tucumán. Y después termino en Cali. Cumbia, 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 Cumbia. Trae, البon rehó, cumbia. Frájole, cumbia, cumbia. Mat oroya y pot jímeissas. Con el marido de recompensa en cali. Vamos, vamos! Eu sou sempre positivo, na mala vibra l'asumido, pura, boa energia, respiro, ponki, ponki, pon, ponki. Eu vou para Buenos Aires e para Bogotá, e depois para Medellín, lolo cordobano, para Ranquilla e Cartagena e para Tucumán, e depois termino em Cali. Eu sou sempre parceiro, eu cani, cali, 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 cali. Eu sou o re de volta, eu sou o re de de volta, eu sou o re de volta, eu sou o revo que nos cuidemos para todos. E aí Que a vida é muito curta Já não lhe devora O que diga não importa Não, não Que a vida é muito curta Já não lhe devora O que diga não importa De Venezuela para Argentina De Argentina a Colombia De Colombia para Miami Piso Grande Piso Music Gente do mundo Jornal de onda Que tal desfila Que é muito curta a vida Que tal desfila Que tal desfila Olha a maldinha, como é que é? Maltinha, estou-se a divertir? Vamos continuar? Sim é? Oiê! Oiê! La melhor versão de ti Não lhe merecido e eu Reconheço cada fallo Estropeie teu coração Por cumpleos de ser rei Mi forma devastadora Ignorava tua corona E se mudam os papéis, acabo minha sorte Os jantos que he causado, os pago com creces Por minha dictadura, por minhas idiotas Termino em um remix, sofrendo por perderte É que estou aqui, observando a melhor versão de ti É o karma da vida, bem o que me toca Hoje que ela é minha, eu te daria minha esposa Mal gastar o tempo, arruinar o teu conto Tu fugiste demasiado e eu pouca coisa É a ti estou aqui, observando a melhor versão de ti Eu desei sofrir Tu viviste a pior versão de mim Mas até a hora Ok Na minha Eu amo você Eu quero morir Mas me chegou o momento e quise ser mais forte E agora estou tão convencida que não debo verte De que perdí meu tempo, mientras tu ganabas Porque valgo muito mais do que imaginabas E agora estou aqui E sei que te pedi Disfrutando a melhor versão de mim A ti não me abandone, sencilla E porque hoje que não te tenho Tengo tantas coisas Agora começo a desfrutar um pouco mais As rosas Por quando me insistes Tampouco me tentes E sei que nunca simples O que é o que me prometes E agora estou aqui Disfrutando a melhor versão de mim A ti não estou aqui Não mereço a melhor versão de mim De ti Borda isso Merve Merve Ô Sessíssigo da eigenen Maldita 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 Tchau. 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 Maltinha, muito obrigado por terem feito a aula. Espero que estejam todo gostado, se divertido, sorrido e dançado, transpirado. Estou toda lagado em água. Maltinha, muito obrigado. Antes de mais gostaria de dizer-vos que nós que estamos a fazer um bom trabalho em mantermos dentro de casa, por isso aconselho-vos, mantenham-se dentro de casa, pratiquem exercício físico, ouçam música, façam jogos criativos e originais, mas por favor mantenham-se em casa, protegidos e pela vossa segurança. Muitíssimo obrigado, sou o Rui Fernandes, dou aulas no Home's Place Porto Baixa, Zumba Fitness, e ao longo, diariamente, todos os dias, o Home's Place irá colocar em direto vídeos diretos com vários instrutores de várias modalidades, às 9h, à 1h da tarde e às 18h30. Por isso, estejam atentos, pratiquem exercício de todas as modalidades e mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. O resto de bom dia para toda a gente e não percam a próxima aula, à 1h da tarde, Yoga. Depois de uma aula de Zoom, uma aula de órgãos, é brutal, para relaxarem um bocadinho o corpo e a mente. Maltinha, muito obrigado, um resto de bom dia, espero que tenham gostado e um bem-haja para todos. Muito obrigado. Continuação.